Tu brilhaste o tesouro Brilha mais do que o sol Não, ninguém mais o levará Porque está dentro de mim Nada era o que eu tinha Como nada passou Não, não deixei porque Não me falava de ti Tu é seu grande tesouro Tu brilhaste o tesouro Vivo e sempre me encontro Amor é alegria De me libertar Minha vida te dei Mas eu sei que a encontrarei Onde está meu tesouro Tu é seu grande tesouro Tu brilhaste o tesouro Vivo e sempre me encontro Amor é alegria De me libertar De me libertar Lá o que está meu tesouro Lá o que está meu tesouro Vivo 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 Corvo Ver E Obrigado.